Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai completar o desafio do Fortbyte, aonde a gente tem que encontrar o BIT de número 77. E ele é encontrado em uma loja de tacos à beira dos trilhos. Galera, essa loja está localizada ali, vem aqui com o vídeo, está mostrando a pista de kart de corrida do Fortnite. Galera, não se esqueça de se inscrever para fortalecer o canal, isso ajuda muito ele a crescer. Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa seu like. Se mais ainda você quiser compartilhar com os amigos, pode compartilhar. É nóis, tamo junto e falou e fique com Deus e tamo junto de novo.